Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal E nesse vídeo aí trazendo um debate do canal Os Donos da Bola Onde mais uma vez o Neto daquele jeito, pessoal Neto hoje estava daquele jeito, full pistola E detonou, Neto detonou a arbitragem da partida entre Internacional e Botafogo Onde o Botafogo venceu por 3x2 Neto falou, chamou cambada de Zé Ruela Chamou o juiz de banana Tudo que você possa imaginar O Neto falou aí no debate Você vai assistir aí o debate do canal Os Donos da Bola Todos os direitos autorais, créditos e agradecimentos Estarei deixando o link na descrição desse vídeo Você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, ativa o sininho das notificações Para você não perder nada Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro Você encontra aqui no canal RBFootball E nesse vídeo, trazendo aí o Neto full pistola Com a arbitragem de Internacional e Botafogo 3x2 o Botafogo Vários gols anulados O Inter teve dois gols anulados O Botafogo teve um O pênalti, coisa mais vergonhosa Que a gente já viu no futebol brasileiro Foi o pênalti que o juiz marcou para o Inter Krakeneto detonou a arbitragem de Internacional e Botafogo O Botafogo foi claramente roubado Desde o início da partida Principalmente com a expulsão do Felipe Sampaio Onde o Botafogo teve que jogar a partida toda Com um a menos Mas ainda assim O Botafogo foi heróico Fez uma partida histórica E saiu do Beira Rio Com os três pontos Gostou do vídeo? Deixe o seu like Compartilhe aí nos seus grupos do Telegram Do WhatsApp Para mais pessoas participarem Forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo aqui no canal RBFootball E até o próximo vídeo